Oi meninas, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo da minha comprinha até que enfim, eu já tava desesperada eu fiz o pedido em dezembro, 3 de dezembro e não tinha chegado ainda hoje é dia 6 de janeiro eu já tava entrando em desespero aliás, eu tenho mais 3 encomendas uma que eu pedi dia 25 de novembro e ainda não chegou aqui, eu tô em desespero essas comprinhas aqui foram no site da Chary Cultury também bom, eu vou mostrar aqui pra vocês eu pedi esse joguinho de pincel da Amuse ele vira esse estojinho são temos os pincéis aqui de uma esponjinha pra olho pra sobrancelha também pra sobrancelha, pra rímel pra blush pra lábios pra pó, né? seria pó também dois pra sombra aqui e um pra delinear assim ele acho que foi 18 dólares não são lá grandes coisas porque os pincéis eles não são acho que de cerdas naturais e sei lá ainda não testei acho que o de pó esse de blush aqui não é muito bom não mas os de sombra acho que dá pro gasto pelo menos um estojinho bonitinho apesar de eu ter um já da maia esses dois esmaltes da Art Decoa não é da LA Color Art Decoa é o nome do do esmalte eu tava louca desesperada por uns uns esmaltes azuis bebê e eu não tô achando os esmaltes novos a nova coleção da Impala então assim eu queria muito sereia mariana enfim eu não acho jeito nenhum aí eu comprei olha que eu gostei só que olha que interessante o pincel dele olha é fininho então é legal porque você pode fazer umas artes na unha olha ele dá um troço fininho bem legal né Sky Blue é esse que eu passei agora e esse daqui é o Tropical é como se fosse o outro é um verde azul bebês aqui parece verde bom além disso eu pedi essa sombrinha esse trio essa cor é o Is Arted Purple Passion enfim é gostei as cores são neutras olha são bonitas deixa eu fazer não sei se dá pra vocês verem não sei se dá pra vocês verem mas eu gostei depois eu vou fazer um vídeo com elas além dessa eu pedi essa daqui que é o Nude Gold em Brown é a Nude também marrom escuro marrom clarinho e um cremezinho depois eu quero ver a durabilidade delas no olho e também essa daqui que é White Ice Baby Pink e o Teedal Wave parece ser bem pigmentada tá vendo? o azul o rosa e o clarinho deixa eu colocar mais um enfim depois eu mostro pra vocês além desses três trios eu pedia essa palheta essa é a Circus ela tem ela é bem cintilante são cores fortes cintilantes ui vem com esses pincéis que óbvio que não serve mas olha é um bem forte não tem nem mais uma pra passar tá vendo? essa é essa o rosinha o amarelo o azul e o verde parece ser bem bonito bem bonito no olho também quero fazer um um vídeo logo pra vocês verem e tem essa também que é Wine and Rose são em tonhozinhos de vinho rosa olha gente que linda muito bonita olha são bem parecidas né e o branquinho aqui parece ser bem pigmentado além dessas duas palhetinhas também de cinco cores eu pedi esse Long Pencil Lip é um lápis pra boca essa é a cor pink olha deixa eu fazer um traço aqui ó é um rosa forte e além desse o de cor natural eu não uso muito lápis de boca não mas tava na promoção tava noventa e nove centavos noventa e nove centavos de dólar então eu aproveitei e comprei pra experimentar que chegasse a minha paleta de batom Nudes Mate a cor 04 é uma paleta com cinco cores de batom gloss vem com um pincelzinho olha que lindo vem com um espelhinho aqui na parte de cima e vem com esse pincelzinho que não serve mas eu adorei as cores olha esse daqui que eu tô usando é esse rosa eu passei bem pouquinho mas olha só que lindo as cores são simplesmente lindas essa paleta vale a pena do site foi isso e eu ganhei uma paleta essa paleta de cores da venas 3D 3D se não ice shawl enfim parece daquelas baratinhas mas eu simplesmente amei olha as cores eu fiz a minha maquiagem do ano novo com elas e elas são super pigmentadas só vocês terem uma noção meu dedo já meu dedo tá sujo só pra vocês verem eu vou pegar essa daqui olha isso olha que linda deixa eu pegar esse a paleta olha isso essa paleta isso porque minha mão já está suja olha esse verde linda olha esse eu vou fazer um vídeo daqui a pouco olha essa daqui essa daqui eu adorei porque ela não é ela não sai com facilidade olha esse prato olha o chão eu não curti muito de passar ela com um pincel fofinho porque ela não pega toda a sombra assim não é uma qualidade muito boa mas a pigmentação é muito boa e dura bastante no meu olho só que se você passar com o pincel assim ela acaba esfarelando e você vai passar no olho e ela vai deixando sabrinhas então seria legal até você passar com o dedo ou com um pincelzinho desse de esponjinha eu vou fazer só um teste só pra vocês verem a potência ó da sombra olha gente olha lá é um arraso pegar esse verde aqui olha isso pareceu uma maluca com uma sombra em cada olho achei ela muito bonita ela na loja eu vi o preço dela ela tava 30 reais mas eu acho que você consegue encontrar em lugares mais baratos porque ela não é de uma marca conhecida enfim vale a pena é baratinha e a qualidade apesar de não ser uma marca conhecida eu gostei bastante enfim essas foram as minhas comprinhas mas foi isso qualquer dúvida deixem comentários e até o próximo vídeo tchau